Boa tarde, pessoal! Hoje nós vamos fazer a atividade de voz e movimento. Eu trouxe para vocês a brincadeira do Iapo. Iapo é uma palavra de origem tupi-guarani que significa barro. Também é um termo utilizado na região pernambucana, do estado de Pernambuco, com o significado de por, colocar. Eu vou demonstrar para vocês uma vez, depois eu explico parte por parte, ok? Vai ficar assim a brincadeira, olha que legal! Iapo, ia-ia-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee- que tem duas partes. Na primeira parte, nós vamos utilizar três movimentos. Movimento que eu estou chamando de perna, que é simplesmente bater a palma da mão nas coxas, na nossa perna, de uma forma suave para a gente não se machucar. Então, nós vamos bater duas vezes. Um, dois. De novo. Um, dois. Façam comigo, uma última vez. Um, dois. Ok. Depois, o segundo movimento, eu vou chamar de peito. É o movimento cruzado, onde a gente vai bater a palma da mão, mais ou menos nessa região do nosso ombro, do nosso peito, ok? Então, é esse movimento aqui. Também duas vezes. Um, dois. Façam comigo. Um, dois. Última vez. Um, dois. Legal, já temos dois movimentos. Perna. Perna. Peito. Façam comigo. Perna. Peito. Ok. O terceiro movimento é o estalo. Então, nós vamos estalar o dedo. Se você não sabe estalar o dedo ou não quer estalar o dedo por algum motivo, você pode fazer esse movimento aqui, que é bater a pontinha do dedo polegar na ponta do dedo indicador e médio. Produz um som também, ó. Tá bom? Então, não necessariamente você tem que estalar o dedo. Se por algum motivo você não quiser fazer isso, você pode fazer o movimento conosco, mas batendo a pontinha dos dedos. Certo? Então, a gente vai fazer esse movimento do estalo quatro vezes. Um, dois. Três. Quatro. Certo? Só que tem um detalhe muito importante. O movimento do estalo, ele não é estático. Ele não fica parado no mesmo lugar. Nós vamos fazer um movimento, né, com as nossas mãos, da direita para a esquerda. Lembrando que eu estou de frente para vocês. Portanto, é espelhado. É ao contrário, né? A minha direita é essa, de vocês é a outra. Então, a maior parte de vocês escreve com a mão direita, né? Então, lado direito, mãozinha que você segura um lápis. Quem é canhoto, lembra que é o oposto, tá? A mão que você não segura o lápis. Então, vamos lá. A gente vai estalar um, dois, três e volta. Quatro. Então, falando de uma forma mais simples ainda. O estalo, o primeiro estalo, o estalo um é a direita, o dois no centro, o três à esquerda e o quatro no centro novamente. Certo? Um, dois, três, quatro. Ok. A primeira parte, então, fica assim. Duas vezes na perna, um, dois. Duas vezes no peito, um, dois. Quatro vezes o estalo da direita para a esquerda, um, dois, três, quatro. Ok? E nós fazemos isso tudo de novo. Então, a primeira parte, ela se repete, tá? Para dar certo, a gente faz duas vezes. Vamos fazer? Atenção. Um, dois. Eu vou falar o que é para ficar mais fácil, ó. Perna, peito, estalo. E aí, se repete. Perna, peito, estalo. Ok. Aí, nós temos a segunda parte da música, que ela vai ficar assim. Perna, duas vezes. Peito, duas vezes. Perna, duas vezes. Aí, tem um movimento novo, que é cabeça. Nós vamos bater a pontinha dos dedos, duas vezes na cabeça, de uma forma bem gentil, tá? Bem suave, para a gente não se machucar, tá? Que é a parte do ituk-tuk, que vai ficar assim, ó. Tá bom? Então, vamos lá de novo, ó. Segunda parte. Duas vezes na perna. Duas vezes no peito. Volta para a perna duas vezes. Duas vezes na cabeça. Duas vezes na perna. Duas vezes na cabeça. E o estalo quatro vezes. Fazendo aquela movimentação da direita para a esquerda. Então, resumindo, tudo é duas vezes. Exceto o estalo, que são quatro vezes. Certo? Então, vamos fazer a segunda parte de novo. Perna duas vezes. Peito. Perna. Cabeça. Perna. Cabeça. Estalo. Para fechar, quatro vezes. Bom, é isso. Aqui embaixo vai ter um vídeo também completo com o grupo Palavra Cantada, né? Para que vocês possam fazer junto com eles. Eles fazem um desafio. Começa lento e vai acelerando. Vai ficando mais rápido, tá bom? Nós vamos fazer agora, para terminar a explicação, uma vez bem lento, bem devagar, a música inteira. Eu vou cantar junto com vocês, tá bom? Para a gente entender. Lembrando que o vídeo você pode parar e voltar para rever as explicações. Vamos lá? Então, respira fundo. Vamos fazer mais devagar. Espera aí. Vamos fazer mais devagar. Vou acelerar um pouquinho. É isso aí, pessoal. Desejo a todos e todas uma boa diversão e até a próxima.